Música Secretária, qual deve ser a maior realização de 2015, objetivamente? Olha, a maior realização de 2015 é aquilo que eu estava dizendo aqui. Esse ano é um ano desafiador, é um ano de ajuste, é um ano de arrumar a casa. É aquilo que o governador sempre coloca, que eu acho que é perfeita essa frase dele, cabe muito bem. Agora, secretária? É trocar pneu com carro andando. Então, iniciar o ano letivo é um grande desafio, que nós vamos precisar corrigir, que nós vamos precisar ajustar. Tem problemas ainda com falta de professores, e nós vamos ajustando isso. Tem problema com relação ao transporte escolar, nós vamos ajustando tudo isso. Já pagamos o piso dos professores, que já foi uma bênção, né? Retroagindo, foram 22 milhões, duas folhas de pagamento, que o governo do estado economizou muito para que a gente pudesse honrar esse compromisso com os trabalhadores da educação. E aí concluir as obras. Nós temos 100 milhões em obras para serem concluídos. Agora, secretária, a senhora fala de obras paradas, folhas, repasses que não foram feitos. A senhora, frente da educação, vai responsabilizar a gestão anterior por conta disso? Não entendi. A senhora vai responsabilizar judicialmente a gestão anterior por esses problemas que a senhora citou? Olha, isso aí, com certeza, foi aberto, inclusive, é uma sindicância para curar alguns desvios que a gente sabe que teve. Então, isso aí, vamos agir na forma da lei.